Neste ano, o 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo tem se destacado no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas na cidade. De janeiro até agora, foram mais de 70 prisões e a apreensão de quase 30 menores e foram retirados de circulação mais de 15 quilos de drogas entre maconha e cocaína, sendo a cocaína em maior quantidade. Cabe a nós, policiais militares, permanecer fazendo o nosso trabalho, seja qual for o ato praticado de licitude. Então nós não vamos nos furtar toda vez que tivermos operações que sejam necessárias para o combate ao tráfico de drogas também. No último fim de semana, a Polícia Militar, através do serviço reservado a P2, realizou a maior apreensão de drogas do ano, diante de uma incursão no bairro Alto do Floresta. Os agentes prenderam em flagrante Leandro da Silva Toledo, conhecido como Kiko, de 30 anos, Osana Rodrigues Mente, de 42 anos, e Levi Adriano da Silva Toledo, conhecido como Naninho, de 32 anos. No total foram apreendidos, só nesta operação, 5.619 sacolés de cocaína, um pouco mais de 5 quilos de droga. A forma que se deu essa situação foi que o pessoal do serviço reservado, são os agentes da P2, eles tiveram a oportunidade de trabalhar uma informação e essa informação se tornou fidedigas a partir do momento em que um rapaz foi preso no bar e esse rapaz vendia o varejo e ele então, através de suas entrevistas, de seus oitivos, ele passou a dizer que ele reabasteceu o seu material em uma determinada casa. Nessa determinada casa, os policiais, juntamente com esse rapaz, foram até essa casa. Lá, a inquilina, após também ser entrevistada pelos policiais, ela confessou que ela abastecia esse rapaz. Enquanto tudo isso acontecia naquela localidade, o terceiro elemento, percebendo a ação da polícia, se evadiu e prendeu o fuga. Então a polícia militar, juntamente com os policiais que lá estavam, conseguiram fazer o cerco e vieram lá e três irmãos prender esse rapaz, o qual também tinha determinada quantidade de droga com ele. Então ele também foi tomado a suetiva, o seu depoimento, foi entrevistado e ele acabou confessando que era irmão desse primeiro rapaz e que identificou também o local para a polícia militar onde estava enterrada essa grande carga de droga que totalizou um pouco mais de 5 mil cincel de papelote, o que dá em torno de 5 quilos ou um pouco mais da droga que a gente já mencionou. Dos três maiores apreendidos na operação, um já havia sido preso por tráfico de drogas no mesmo bairro. Major Matos destacou também a importância da participação da sociedade no combate ao tráfico de drogas. O pessoal que está em casa pode fazer contato com a gente, através de desdenúncia que é o 2523-4590 e dessa forma para nós policiais militares que trabalhamos com planejamento, nós sempre vamos buscar o melhor planejamento para atuarmos da melhor maneira, mais rápida e mais eficaz. Porém, quando temos a ajuda de você que está em casa, que pode passar para a gente através desse telefone uma informação de suma importância, nós vamos agir cirurgicamente mediante essa informação que será averiguada, nós vamos transformar esse informe em uma informação, vamos tornar ela uma informação fidedigna e aí sim a gente tem a capacidade de poder estar atuando de maneira mais rápida e melhor, mais cirúrgica, conforme eu já disse, para poder trazer mais sensação de segurança e paz para a nossa sociedade.